Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a estação de tratamento de água, a ETA. Então acompanhem comigo. Você já ouviu falar sobre a ETA? Você já sabe a importância dela no seu cotidiano? Porque nessa estação de tratamento, a água é coletada da natureza, trabalhada, tratada para o nosso consumo. Isso mesmo, você já sabe que nós não podemos beber qualquer água que nós encontramos na natureza, pois ela pode apresentar o que? Materiais, partículas, poluentes e contaminantes, além de micro-organismos que causam doenças. Então não dá para pegar essa água e simplesmente beber. Por isso existe a ETA, que no caso do estado do Paraná, é controlada, é organizada, cuidada pela Sanepar. Essa água, então, ela é coletada, passa por estágios, por momentos aonde materiais são eliminados, até que essa água fique ótima, num nível com critérios, para que a gente possa fazer a ingestão e não ficar doentes. Aqui na tela, você observa um esquema, uma representação de uma estação de tratamento de água, com várias etapas, com vários momentos, desde a parte inicial, que é a coleta, então a captura dessa água, passando por vários momentos, até a parte final, que é a distribuição dessa água. Isso mesmo, vai chegar na sua casa, na sua escola, no hospital, no comércio e em outros estabelecimentos que recebem água. Então vamos dar uma olhada nessas etapas? Nesse vídeo nós não vamos ver todos os momentos, pois são vários, nós vamos ver alguns. O primeiro momento, ou o primeiro estágio, é a captação, ou seja, a água é captada e bombeada, levada até a estação de tratamento. Então nessa imagem você percebe a captação do rio. Então essa água do rio, embora ela pareça transparente, ou seja, incolor, que não apresente cheiro nem gosto, a gente não pode confiar nisso, porque eu posso ter micro-organismos causadores de doenças que não alteram esses critérios, a coloração, o cheiro ou gostar. E você pode ficar doente. Então no primeiro momento essa água é captada e levada até a estação. Depois ocorre um processo que nós chamamos de coagulação. As partículas em suspensão na água são o que? Separadas. Então essa água fica quietinha, vamos dizer assim, num tanque. E essas partículas, esses materiais vão ficar suspensos e vão ser separados, retirados, eliminados. Um terceiro momento se chama floculação. Vão ser adicionados produtos químicos, o sulfato de alumínio, por exemplo. É um produto que faz com que as sujeiras menores menores, que não ficaram boiando, flutuando na água, se agrupem e formem blocos, flocos e são facilmente retirados. E um outro momento se chama decantação. Como os flocos são mais densos, mais pesados, que a água, eles se depositam no fundo do tanque. Essa água fica quietinha e esses flocos vão descendo. Esse material vai ficar no fundo do tanque. A água sem os flocos e sujeira passa para um outro compartimento. Nesse vídeo nós falamos uma parte da estação de tratamento de água, a ETA. Espero que vocês tenham gostado e até breve.